E aí, Chiafaz! É que meu pau adora essa sua rava Quantas horas pra te ver voltar pra gente? Eu tô com saudade de ver você se acabando Sentando, me dando Eu tô com saudade de ver você sentando Revolando Eu tô com saudade de ver você se acabando Sentando, me dando Eu tô com saudade de ver você se acabando Revolando Você se acabando Revolando Você se acabando Revolando Não vou me contentar com rapariga Só dentro de você fico contente É que meu pau adora essa sua rava Quantas horas pra te ver voltar pra gente? Eu tô com saudade de ver você se acabando Eu tô com saudade de ver você se acabando Eu tô com saudade de ver você se acabando Você se acabando Revolando Você se acabando Revolando Você se acabando Revolando Eu tô com saudade de ver você se acabando Eu tô com saudade de ver você se acabando Obrigado.